Só tá meio sem foco isso aqui, não tá, não? Pô, cara, eu tava aqui, ó, o pai tá on, meu, o pai tá on, ó, 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 ó o pai tá on aqui. Que estileira, meu chapo, tá virado, né? Vem de uma rave, de alguma... De alguma aglomeração? Isso. Tá louco. E aí, meu irmão, como é que estamos? Porra. Ah, esse aqui, tu sabe que eu tô aqui, é como tá no Camp Nou, né, dos podcasts. É mais ou menos isso. É final de tempo? Não, o Camp Nou hoje não é um bom lugar pra se estar, mas é, sei lá, o... Alianza Arena. Pronto. Parque dos Príncipes, Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes, que nome, né, cara? Um cara, um estádio que tem esse nome não pode dar errado. Total, cara, sempre penso isso, assim, sempre... Que se compara mais ou menos ao brinco de ouro da princesa aqui no Brasil, né? Maravilhoso, né? E, porra, tem o Trafford que é conhecido como Teatro dos Sonhos. Isso não existe, que, por sinal, é todo no tijolinho aí, igual o teu AP. Que é um apelo maravilhoso, né? Não sei por que aqui no Brasil realmente a escolha... Não sei por que não, mas, assim, a escolha foi pro moderno, né? Mas a gente podia ter tido outros tipos de arquitetura aí em alguns estádios do Brasil e tal, né? É porque, cara, é diferente. A gente tem a... Aqui no Brasil vem essa parada liberal de, tipo, assim, cada um faz o seu. Aí vira uma zona visual do caralho. Não só os estádios, né? Mas prédios também, né? As cidades também. Isso não, é prédio. Eu tô especificamente falando de prédio porque isso acaba replicando nos estádios, né? O estádio nada mais é do que um retrato do entorno ali, de como a gente pensa a sociedade. E como a gente não pensa, cada um faz o seu. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Formiga, tá trabalhando muito agora nessa reta final de Champions. Como é que foi esse torneio curto aí? Ele não teve um impacto só pros times, não só, né? Mas pra galera que trabalha também, né? É, e aí tem várias coisas envolvidas, né? Você tem a quarentena com home office, que já é, como eu sempre falo, um ambiente hostil. É, gato, cachorro, criança e tudo. Então isso já é um agravante. Aí você tem, no mesmo momento, o início do Brasileiro, que a gente transmite, né? A gente tem o direito de transmissão de oito clubes e ainda tá toda essa treta aí com a história da MP. Então a gente faz o Brasileiro, faz a Liga dos Campeões e eu ainda inventei de lançar um curso. Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, cara, quem acha que trabalhar em casa é mole, tá por fora. Exatamente, tá por fora. E o que você achou... Peraí, peraí, rapidinho, um minuto, um minuto. Ó, já vou até passar uma dica... Uma dica de curso, de curseiro, já que nós somos curseiros agora, formiga. Ó, com a jaqueta, cara, eu percebi que esse fone aqui fica raspando na jaqueta e ele dá um problema de áudio pra mim depois na edição. Então eu pego um clips. Maravilhoso, né? Certo. Boto aqui na jaqueta e aí fixa o microfone aqui, aí dá pra você mexer e ele não... Se você não tem um... Temos. Temos. Se você não tem um headset maravilhoso desse, Dodo... Pela empresa. Diga-se de passagem, porque a parada dessa é cara. A minha que eu tinha aqui da Microsoft foi pro espaço, porque eu usando direto, cara. Impressionante como na quarentena esse tipo de aparelho encareceu e ficou desgastado. Porque, assim, o headset que eu uso ali não é pra usar toda hora durante cinco horas por dia, né? Ele é uma parada pra fazer um live chat, não sei o quê. Fora a Ring Light, que eu comprei uma no início da quarentena por 160 reais, aí eu botei na Amazon pra falar comprar de novo. Aí tava 420, pô. Sério mesmo? O mesmo produto. A única coisa barata que eu comprei na quarentena, que não é barata, mas que não ficou encarecida e tal, foi essa Canon aqui, ó. Essa SL3 que tava no preço justo. Não sei se teve muita demanda por ela e eu consegui comprar, mas é outro mundo, né? Mas, Formiga, me diz aí, manos, estamos on, né? O pai tá on. Fala pra mim, o pai tá on. Qual é a importância do Neymar na sua carreira? Rapaz, assim, engraçado. Ele me conecta muito com a geração Playstation, que eu sempre falo que não é um termo pejorativo pra mim, tá? Eu acho que a geração Playstation, ela fez as pessoas, pelo menos os comentaristas, quem produz conteúdo de futebol, se preocupar muito mais em apurar a informação, em saber o que tá acontecendo, porque os caras são antenados, super conectados, vêm em campeonato europeu, jogam videogame, estão sempre sabendo quem tá indo pra onde, quem tá jogando bem, quem não tá, conhece os times. Então, assim, isso cria do outro lado uma audiência qualitativa que vai saber, esse cara tá falando merda. Putz, o cara tá viajando, ele tá dizendo que o Harry Kane tá com uma temporada ruim, o cara meteu 40 gols, pô. Então, assim, não nessa, né? Tô falando quando ele esteve no auge. Então, tipo, hoje esses caras são métricas pra essas pessoas que não tem mais a razão, porque antigamente, isso o Eduardo Secconi, que foi analista de desempenho do Grêmio e jornalista, fala muito, que antigamente a parada, o Coroa, que não tinha nem rádio portátil pra levar pro estádio, ele falava assim, como é que eu vou saber se eu gostei do jogo se eu não escutar o comentarista? É assim, eu terceirizava o meu entender de futebol, total. E isso, com o tempo, foi melhorando. Você passou a levar o rádio pro estádio e começou a ver. E o cara tá narrando uma coisa e tá acontecendo outra. Depois veio a transmissão de TV. Depois você tem mais transmissão de TV, que é a Campeonato Europeu. Então, o cara vê o jogo da Champions à tarde e olha a Libertadores à noite ao Brasileiro e a minha mulher fala muito assim, cara, é outro esporte. E aí você vai aumentando a sua bagagem de informação e não fica fácil mais transmitir futebol. E eu acho que o Neymar representa essa molecada. Por quê? Porque o Neymar foi criticado um tempo pelo personagem, por ser CD, por ser um cara... Que eu até entendo, assim, quanto impacto social, eu acho que o Neymar vale algumas leituras. Mas no desempenho esportivo, ele tem 10 anos no auge. Fora tá machucado, ele nunca jogou mal. E o moleque que acompanha, que às vezes vê mais o Campeonato Francês do que o comentarista que tá fazendo o jogo, ele sabe, meu irmão, o que esse cara tá falando do Neymar, meu irmão? Então, assim, e o Neymar representa pra mim também, já que eu sou um cara que combato muito o saudosismo, eu levantei meio que essa bandeira. E é legal porque eu não tinha um Formiga ou um PVC ou um Vitor Sérgio pra falar pra mim. Quando eu cresci vendo futebol, eu só ouvi os caras falando. O futebol de antigamente era maravilhoso. Putz, que campeonato horroroso. Aí eu me senti um azarado, assim, eu falava, caralho, eu nasci na época errada, porque todos os picas ou morreram ou pararam de jogar. Eu só vejo jogador merda, cara, eu adoro isso aqui. Como assim? Hoje, eu acho que eu cumpro um papel de dizer pro garoto, e eu acho que o Neymar representa isso, falar, você tá vendo os picas também. Você tem um Pelé pra chamar de seu, no caso do Messi, você tem um Ronaldo pra chamar de seu, você tem um Ronaldinho Gaúcho pra chamar de seu. Então você faz as equivalências e esse moleque vai se sentindo, não especial, mas tendo direito à memória. Ele fala, cara, eu tenho direito a ter lembranças agradáveis de futebol, porque eu também tô vendo caras bons. Porque não faz sentido, numa discussão racional, você achar que o esporte tá ficando pior quando tudo no mundo evolui, né? Em termos de tecnologia e desempenho esportivo. Mas só o futebol, por algum fenômeno na natureza, parou de produzir talentos num determinado momento. Então, assim, eu acho que o Neymar, nesse ponto, é legal porque ele representa essa bandeira. E foi legal que esses dias eu soube que ele assistiu um Polêmicas Vazias que eu fiz, comparando ele com o Ronaldinho Gaúcho. Porque eu acho que em termos de bola jogada, desempenho, poder de decisão, regularidade, o Neymar tem mais bola que o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho pode ser mais encantador, ele pode ser um personagem que te agrade mais, isso é outra discussão. Mas bola, eu acho, o Neymar vai te garantir mais coisas do que o Ronaldinho. E aí tem gente que fica puta, mas essa molecada acha bom. E ele achou do caralho, assim, eu soube por um parça dele que falou, meu irmão, eles ficaram impressionados com os números, com a comparação, que a gente não tem nem noção. O pessoal aqui te respeita muito e tal. Então, assim, eu fiquei super feliz. Que legal. Esses dias eu recebi uma mensagem do Pedrinho também, comentarista do Sport TV. Eu tava precisando que ele fizesse uma entrevista pra mim, pro meu curso. E eu nunca tinha trocado ideia com o Pedrinho. Aí consegui o contato dele, mandei uma mensagem. Cara, ele me respondeu com áudio, assim, tipo, você fica, caraca, meu, o que você faz tá dando certo. O áudio dele eu podia até botar aqui, mas não sei se o áudio vai ficar bom. Ele falou assim, formiga? Põe, 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 vai, põe, vai. Vou botar? Foi muito lindo, cara, assim, sério, eu me arrepiei, assim, cheguei até a me emocionar com a minha mulher, porque... Você vê que às vezes é só o fato de você se conectar com a pessoa, porque a pessoa já tá ali, né, conectada, ela já... Só nunca teve a oportunidade de te ver, de te encontrar e de te dizer, né? Isso é massa. E é um cara que eu vi jogar, cara. O Pedrinho, eu cresci vendo jogar. E aí hoje você escuta do cara uma parada assim, eu vou pôr aqui, peraí. Pedrinho do Vasco, hein, pra nova geração. Brunão, primeiro que eu sou seu fã mesmo, mesmo, mesmo. Não tô falando pra fazer média, não. Como jogador de futebol, eu tenho muitos caras que eu admiro. E agora, como comentarista, eu tenho poucos. E você tá na cabeça lá, amigo. Mas é muito por isso, assim, por respeitar o jogo, entendeu? Eu acho que isso vem de um respeito ao jogo. Eu não botei isso aqui pra me exaltar, pra nada. Porque foi uma parada que me deixou tão feliz. E é uma coisa boba, né, simples. E foi na mesma semana da parada do Neymar. Aí você fala, pô, um cara de hoje e um de ontem, que te respeitam de alguma forma, sem você nunca ter precisado babar ovo nem nada. Então, eu acho que a importância do Neymar, ou desses caras, é isso. Porque eles são ferramentas que eu posso usar pra falar, você tá vendo o melhor que o esporte pode apresentar. Aproveite. Perfeito. Não, e são eles que te ajudam a potencializar tudo aquilo que você estudou e foi adquirindo. O seu vocabulário, a sua maneira de ler o jogo. Pô, o que seria de todo esse estudo, né, e toda essa base se não tivéssemos o Neymar aí? E se ele não tivesse ido pra final da Champions? Porque, pô, também grande parte do que a gente tá fazendo esse podcast aqui hoje, é porque a final é PSG e Bahia de Munique. É porque a gente tem o Neymar. Eu queria ter o Formiga aqui falando, né, de Neymar, de PSG. Se fosse um outro time aí, se tivesse passado o RB Leipzig, talvez não estivéssemos fazendo e tal. Mas, né, mas enfim, você achou o que desse torneio curto? Você acha que favoreceu quem? Você acha que favoreceu ao Neymar também bastante, assim? Meio Copa do Mundo? Favoreceu a nós, assim, porque a UEFA encontrou uma fórmula. Dentro de todo o caos, eu fui muito contra a volta do futebol no Brasil durante muito tempo, só que a realidade na Europa, ela era outra, assim, de controle da pandemia, de respeito à pandemia, né, que eu acho que isso é o mais sério, assim, de você entender. O vírus tá aqui, e nós vamos respeitá-lo. Beleza que você vai ter episódios de gente descassetando, indo pra isso, tem em todo lugar, assim, maluco tem em todo lugar. Mas, institucionalmente, os grandes países europeus respeitaram a pandemia. Erraram uns aqui, outros ali, mas, no geral, dava uma coisa padrão. E não por acaso a parada foi pra Portugal, que foi um dos países, junto ali, Portugal, Grécia, esses conseguiram lidar muito bem com a pandemia, mesmo em situações econômicas diferentes. São populações menores também, né? Populações menores, né? Total, mas crises financeiras, né? Países que não estão nadando em dinheiro, nem em Grécia, nem em Portugal. Exato. Mas, a UEFA conseguiu resolver da melhor forma. Cara, como é que a gente não fode o calendário e a gente consegue entreter as pessoas entregando uma parada irada? Eles criaram o Final 8, que, pô, eles já tinham o Final 4 da Nations League, né, que era a competição que eles substituíram os amistosos por uma competição entre eles mesmos. o eurocetrismo sempre existiu, né? Ele só tá voltando agora de uma maneira absurda. E aí, eles conseguiram resolver essa parada mexendo no regulamento, óbvio que contaram com a compreensão de todos os clubes, perdendo dinheiro, porque vocês abrem mão de jogos e isso tem acordo com patrocínio, isso vai gerar um problema com gente que tem direito de transmissão, porque quem pagou, pagou por X jogos. E agora você teve menos 6 jogos, né? É verdade, cara. Aí você tem uma grana envolvida em cada jogo desse aí. Desculpa, você tem estádios a menos aí, estádios cheios a menos também, né? Você tem menos público, né? Total, e aí quem perde diretamente são os clubes. O Paris Saint-Germain perdeu 200 milhões de euros e deixou de ganhar, né? O Marcelo Beckler, lá em Barcelona, ele fala uma parada que é muito assustadora, não tem a ver diretamente com o jogo, mas tem a ver com a cadeia produtiva. O Barcelona, ele ganha entre 50 e 60 milhões de euros por ano no museu. Que paga o salário do Messi. 60 milhões de euros paga o salário do Messi. Teve um dia agora recente que o Beckler tem um amigo que, o Beckler é o nosso correspondente em Barcelona do Esporte Interativo. O Marcelo Beckler tem um amigo que trabalha no museu. Ele falou, Marcelo, hoje veio uma pessoa no museu. Uma pessoa. Uma? Uma visita. Mas está aberto? Está aberto. Está aberto, está aberto. Está aberto. Teve uma visita. Então assim, você imagina que esses 50 pau aí vão virar 15, 20. e olha o estrago que você consegue fazer. Mas a UEFA pegou tudo isso e aí a gente que produz curso sabe que também criar expectativa é tudo, né? Você deixar aquele gol, criar valor, agregar valor em qualquer negócio. eles pegaram a parada sem estádio com um jogo a menos sem o jogo de ida e volta e conseguiram transformar na maior expectativa recente porque substituiu ao mesmo tempo Copa América e Euro que deveria ter acontecido no meio do ano a Olimpíada e virou uma mini Copa do Mundo com o que o futebol tem de melhor. Porque convenhamos, o nível técnico da Champions é melhor que o da Copa do Mundo. É muito bom. Porque as pessoas podem comprar o que elas quiserem. A seleção é obrigada a convocar quem tem, né? Sim, óbvio. Não, no Paris Saint-Germain você tem ali hoje em dia está cada vez mais uma seleção América Latina, né? Você tem uma coisa meio Uruguai, Argentina, Brasileira, a Cúmbia comendo solto e mesmo os franceses estão meio tem uma latinização dos jogadores franceses. O Kipembe já está parecendo tipo um zagueirão brazuca aqui, assim, sabe? É que a seleção francesa campeã do mundo em 98 e 2016 ela já tem uma mescla uma miscigenação de imigrantes ou filhos de que inclusive gerou um problema na França em determinado momento, né? O que o Zidane era tratado como o filho de argelino e não sei o quê mas quando ganha a galera esquece, né? Tem um documentário bem bom chamado Leblé na Netflix eu não sei se ainda está lá mas conta o período de 96 até 2016 que era o período de começo do auge e depois declínio e reconstrução. Não chega a bater na Copa de 18 mas mostra todo o processo como foi importante essa aceitação que tem a ver com a discussão racial muito forte também na França e tal então assim essa latinização essa mescla essa coisa meio misturada de fato ela tem tudo a ver com essa discussão que aconteceu com a forma que a França entendeu que ou aceita que Paris é do mundo ou você não vai conseguir ter um time para chamar de seu, né? porque a única capital grande da Europa que não tinha um time que preste era Paris na verdade Berlim ainda também não tem mas Paris hoje tem o projeto já deu certo dependendo de ganhar ou perder o projeto já pegou a marca e fez isso hoje você fala de Paris provavelmente se a gente fosse assim uma trip de amigos pô vamos para Paris beleza a gente vai para um barzinho vai para uma boate vai para uma balada mas pô vamos no Parque dos Príncipes vamos no museu vamos não sei o que porque hoje eles têm essa atração esportiva, né? e isso começou em 2011 não, e assim quando a gente fala de PSG em particular você tem uma coisa do patrocinador da Nike ali e o PSG é o único time de futebol onde não é Nike ou quer dizer é Nike mas você também tem uma grande participação do Air Jordan que é uma marca parceira paralela à Nike ela pertence à Nike e tal mas é onde a Nike acaba investindo a coisa da moda a coisa do fashion, né? e aí é onde tudo vai se conectando que eu acho que esse Paris Saint-Germain acabou que o cara deve estar muito feliz agora nesse momento porque tudo que ele meio planejou está rolando, cara é uma molecada é só jovem é jovem legal é descolado conecta com o FIFA 20 com o FIFA 21 conecta com a Nike conecta com as marcas esportivas conecta com todo mundo assim então é um e o Neymar meio que foi para isso, né? cara ele está assim agora 15 dias atrás não era nada disso é assim não era talvez em relação ao PSG entre aspas porque o Neymar este ano ele toda vez que esteve em campo o Neymar até o momento dessa gravação aqui são 26 jogos acho que 22 gols e 19 gols e 12 assistências então assim o cara se envolveu em 31 gols diretamente em 26 jogos fora as jogadas que ele abre espaço e que ele acaba gerando o gol sem ser diretamente e as atuações uma caneta aqui e os clips que ele gerou porque isso também é super importante para essa cultura pop que o PSG está encorpando e aí tem um possível título de Champions a volta do Neymar que se for campeão vai ser eleito o melhor do mundo e o Mbappé capa do FIFA 21 tudo parece bobagem mas acaba construindo no imaginário do jovem ou do adulto descolado que eu nos coloco aí o cara que tem essa mente jovem porque a juventude está na cabeça e a gente joga e isso vai construindo na cabeça das pessoas que puta time legal que time simpático que time então assim hoje você vai ali para comprar material das crianças você tem mais caderno do PSG disponível do que do Palmeiras tem mais caderno do Barcelona do que do Corinthians para comprar e o PSG ele mudou a identidade visual recente deu uma modernizada no escudo ele faz essa parada com o Air Jordan que torna todos os casacos todas as roupas uma parada street de desejo um objeto de desejo total e assim eu acho que está rolando uma fusão do espírito da cidade com o clube e com essa brasilidade que sempre foi importante na história do PSG com Raí Leonardo Ronaldinho e agora mais exacerbado com o Neymar e com o Thiago Silva o Thiago Silva pode encerrar a passagem dele levantando a orelhuda lá ou seja ele vai virar ele já é o maior campeão francês ele pode virar o primeiro campeão da Champions pelo PSG e foi capitão e que respeitou a instituição durante 10 anos quase pelo Milan ele ganhou pelo Milan? pelo Milan não ele sai ele sai exatamente numa entre safra desse Milan vencedor com esse Milan em reconstrução aí vai ele e Ibra para o PSG mas o PSG teve Becker o PSG teve outras figuras então assim o jogo virou muito cara a quarentena a temporada como um todo fez muito bem ao PSG porque assim o Barcelona entrou em crise poderia ser o ladrão do Neymar pegar de volta não vai levar os outros também a crise fez com que todo mundo ficasse meio sem grana então no final o melhor lugar para o Neymar estar é lá mesmo claro pois é exatamente e agora até isso realmente vai fazer mais sentido ainda se ele acabar levantando até mesmo se não levantar mas ele já tornou esse Paris Saint-Germain acho que ele já chegou num lugar e daqui a alguns anos a gente vai estar lembrando desse Paris Saint-Germain é importante a gente ter essa noção de às vezes a gente deixa passar alguns momentos e depois só a gente acaba em tudo na vida valorizando e tal mas no futebol principalmente degustar alguns times que estão aí em ação agora Formiga a gente tem aí então um encontro entre dois países que se organizaram muito bem você estava falando de toda a reconstrução da França dentro dos seus títulos mundiais e a Alemanha tem essa história muito parecida também toda a sua reconstrução e tal com o título mundial também aqui em 2014 e tal então a gente tem aí o encontro de duas grandes potências por mais que eles tenham os seus jogadores estrangeiros a base ali é alemã contra a França e tal o que você acha que vai dar nesse confronto vamos trazer um pouco o Bayern agora para a conversa eu acho que o Bayern é bem favorito porque é uma máquina muito mais azeitada mas o PSG tem uma parada ele tem uma estratégia de jogo veloz e direto em vários momentos com o Mbappé com o Di Maria com o Neymar que pode machucar o Bayern o Bayern tomou sustos o próprio Barcelona meio cachorro morto mas mesmo assim ainda deu umas mordidas e se você pega na semifinal a mesma coisa o Lyon teve chance de fazer um a zero dois foi um pouco assustador ali né Formiga você fala caramba achei que esse Bayern era imachucável é mas não é ele faz uma opção de subir o bloco de marcação todo e fala assim eu vou te esganar aí só que se eu consigo sair é meio que você que pratica e eu já fiz também é como se assim você faz toda a aposta na finalização em cima mas se você dá um espaço você toma raspada no jiu-jitsu e o cara te vira o Bayern topa correr esse risco ele topa ser raspado o problema é você ter a qualidade de raspar e manter a posição perfeito você pode raspar você tem um um Bayern lá atrás então assim você pode dar essa raspada e tomar de volta e mesmo assim o cara te finalizar no movimento mas eu fiz essa comparação com o MMA porque assim o futebol não deixa de ser essa coisa meio bélic marcial também de eu ter que invadir o outro entrar na área do outro perfeito e a raspada também pode ser um gol sofrido mas você sabe que você consegue virar o jogo depois que é muito o Bayern também né exatamente até porque você perde o ponto ali na luta do jiu-jitsu mas ainda tem o tempo pra empatar pra virar enfim até pra finalizar o cara então dá o Bayern fez isso o Bayern tem muito mais qualidade aí tem o dinheiro compra qualidade o dinheiro lapida qualidade apesar do do Lyon ter um trabalho de base maravilhoso é o melhor trabalho de base da Europa da Europa não mas da França com certeza porque você tem o Leipzig fazendo um trabalho de base muito bom o Dortmund e tal e aí entra falar de França Alemanha que fazem trabalhos de base muito bons aí o cara fala pô mas o PSG saiu comprando todo mundo o Bayern compra todo mundo mas eu tô falando da cultura dos países você pega uma França que lapidou caras como Hazard Drogba Benzema gente inclusive fora o Benzema aí que não é nem nascida na França mas eles têm um sistema de scout de olhar pra o entorno e fazer essas compras com os caras ainda baratos tá lá o Lyon com o Aua o Bruno Guimarães é um exemplo de scout o Bruno Guimarães tava aqui o que que o Real Madrid não pegou? por que que o Barcelona não pegou? por que que o Bayern não pegou? o Lyon que pegou e aí tem todo o mérito do Júnior Pernambucano e tal a Alemanha ainda mais assustadora porque é uma escola que viveu crise ali em 2006 2010 aí eles falam ou a gente reformula isso aqui e eu quero um novo estilo de jogador eu quero uma nova Alemanha aí eles vão fazer parceria nas escolas a Federação Alemã mete jogador ou a sua teoria de futebol nas escolinhas e tal dos bairros e começa a produzir ó Özil Neuer uma galera que jogou junta na escola do bairro total e aí você vai produzindo esses caras talentosos o alemão padrão era o que? o grandalhão cintura dura que era o que a gente ouvia do do Galvão Bueno que é um estereótipo porque o Beckenbauer nunca foi cintura dura o Klisman nunca foi o Gerd Miller nunca foi mas enfim Matheus também não aceitemos esse padrão hoje você tem tudo menos isso é Kimmich é Goretzka é Thomas Miller enfim todos o próprio Boateng que é um zagueiro lapidado lá que é zero cintura dura você vai ter outros o Gnabry o Gnabry é a mesma coisa o Ozil que eu já citei agora que nem tem mais espaço na seleção mas que é pura técnica Royce o Royce que se machuca demais o que é uma pena o próprio Mário Götze então você tem um padrão de produção de jogador que muda racionalmente eles escolheram produzir uma nova espécie de jogador e aí você tem o Bayern sendo o máximo expoente disso né e é um trabalho massa de hoje clube empresa e clube estatutário porque o Bayern pertence metade a Adidas metade né em parte a Adidas em parte a Allianz e majoritariamente aos sócios mas aí é um time que olhou pro mundo manteve o seu estilo lapidação faz uma parada que é meio cruel compra os melhores dos rivais alemães então ele garante o domínio dele ali e estende isso pra Europa são oito semifinais em nove anos em onze anos é assustador não é por acaso então você tem planejamento aí mas ele tem uns momentos onde esse Bayern fica muito quase invencível né cara lá em 2012 contra o Borussia também na final da Champions ele tava nesse nível assim que você fala assim cara é muito seleção alemã isso aí é muito seleção alemã do 7x1 isso aí cara e tem uma parada também que é assustadora que é essa parada do ritmo porque você olha pro Bayern você não pensa pô que puta time físico não você tem o Lewandowski ali que ele não para de correr e termina o jogo como se estivesse entrando no São Paulo Fashion Week o cabelo nem não sai nem do lugar entendeu assim uma elegância o Kimmich corre feito um condenado e termina o jogo ali com aquele par de olhos azuis olhando pra você como se tô aqui por acaso mas você tem uma engrenagem e aí a Alemanha essa Champions é muito sintomática que o futebol já deu esse recado com o Liverpool com outras equipes que a pressão lá em cima na marcação marcar também é atacar né então quando eu esgano o meu adversário lá em cima eu tô atacando e marcando ao mesmo tempo e essa eles chamam na Alemanha de Gegenpressen que é quando eu perco a bola eu já tento roubar de novo você tem um tempo pra isso é 5 segundos no máximo perfeito o Guardiola fazia muito isso hoje aquele estilo tic-tac do Guardiola se ele não for acelerado como o City é você não consegue jogar contra essas equipes então esse estilo alemão de pressão absurda na marcação se espalhou você tem o Jorge Jesus fazia isso no Flamengo o Klopp levou isso pro Liverpool o Guardiola em parte já fazia isso e faz isso no City se você pegar dos 4 semifinalistas 3 tem esse modelo de marcação né menos o Lyon mas de vez em quando faz então o futebol hoje é esse a Atalanta joga assim também muito muito então assim hoje o futebol é feito de ciclos o ciclo hoje é esse daqui a pouco alguém vai encontrar a resposta né porque eu sempre falo lá no curso que o futebol é uma eterna busca por respostas o jogo te dá as perguntas e você procura as respostas nesse momento a resposta foi dada é a marcação o tempo inteiro é todo mundo junto porque se tá todo mundo junto correndo ao mesmo tempo eu não preciso correr tanto porque tá todo mundo ao mesmo tempo é em bloco e a resposta daqui a pouco vai vir alguém vai encontrar uma maneira de sair dessa pressão o Lyon conseguiu inclusive em alguns momentos mas é questão de tempo e daqui a pouco vem de novo então é maravilhoso também ver essa onda né que é essa pressão alta que você aumenta né você ganha na maioridade né você aumenta o número ali de jogadores e que a gente sempre fala quando a gente joga a gente joga junto às vezes é da inversão né inverte a bola inverte a bola porque nessa inversão você tira um monte de cara que tá ali agora o duro é você inverter a bola nessa pressão e conseguir sair dela né ontem o no jogo do Lyon você via jogadores do Lyon com muita qualidade pra sair dessa pressão o Bruno Guimarães o Propauar lá o Kakeret esses caras que tem essa facilidade o Busquets por exemplo que hoje já tá mais lento mais velho ele não conseguia o Barcelona não conseguiu competir porque não conseguia sair dessa pressão e às vezes é um cara o De Jong conseguia o De Jong recebia bola de costas girava e no que eu giro eu já abri o campo quando eu abro o campo o Jodão respira aí eu vou criando um efeito dominó no adversário porque se eu sair de um outro vai ter que vir se outro veio abriu algum espaço e aí você vai tá 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 então falando nisso é aí que tá a arma do PSG se tem um time que consegue sair de uma pressão alta com habilidade pá 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 e foi é o PSG né total e principalmente se tiver Verratti em campo o Paredes que é maravilhoso o Marquinhos talvez tenha um pouco de dificuldade mas dá sustentação e aí quando você sai dessa pressão você dá uma acelerada e usa o um contra um do Neymar do Mbappé do Di Maria tem jogo temos uma final o PSG tem chance de ser campeão sim se fosse um playoff da NBA sei lá cinco jogos eu acho que o Bayern era muito favorito mas são 90 90 contra caras que estão com sangue no olho com uma leveza de jogar e isso parece bobagem mas você nota quando os caras estão conectados entre si tipo assim pô que legal tá aqui tá massa tá com esses caras e eu quero jogar o trio MSN passava essa sensação o Barcelona dos três atacantes e tudo e acho que esse PSG passa um pouco disso também o PSG não passava isso né isso era louco realmente cara essa observação pra mim é muito clara quando o Neymar sai com a caixa de som agora na final que eles vão pra final e ele vai eles ficam ali com a galera comemorando e tal e você vê que ele tá ele tá como um imã né tá todo mundo em volta dele curtindo ele mas cara fica muito claro também quando o Neymar tá andando e tá todo mundo em volta dele sem curtir ele também isso é que tá pesado você vê pela carga pela sobrancelha do Neymar que tá assim ao invés de tá assim o olho e tal e assim cara eu acho o Neymar eu entendo que todo mundo vai querer justificar no dinheiro falar assim ah ele ganha pra isso ele tem que suportar essa pressão mas eu não conheço ninguém que ou tenha jogado com o Neymar ou que seja amigo do Neymar que tenha algo pra reclamar do Neymar e assim é impressionante pra um cara desse tamanho ele ser esse cara que tipo ele é o pica mas ele é maneiro ele é legal entendeu ele podia não ser ele podia ser um escroto assim o status dele a sociedade aceitaria que ele fosse um escroto entendeu tipo assim sabe quase que inatingível mas ele não é e ele comete erros porque assim o Neymar ele provavelmente ele é o personagem que todo adolescente jovem gostaria de ser e um cara que tem uma leitura esses dias eu pensei em escrever sobre a parada dos parças ela já foi tida como pejorativa mas eu acho que tem um movimento tão bonito aí de você cara eu quero pra onde quer que eu vá eu quero levar os meus porque assim não importa se eu tô em Paris se eu não tiver com a minha essência da baixada eu não tô feliz e o Adriano que chutou o balde lá por causa do pai de depressão e tal e voltou pra comunidade as pessoas acham lindo o Neymar ao invés de voltar ele levou os caras isso deveria ser visto como uma parada social maneira falar caralho o cara tem aí porra ele paga os parças ele faz não sei o que mesmo que ele pagasse e não é verdade porque todos tem os seus negócios mas mesmo que ele pagasse foda-se porque assim o dinheiro é do cara e em parte é a alegria dele se os caras não tem condições de estar em Paris ou em Barcelona ele que pode banca se isso fosse verdade então em parte durante alguns anos pode até ter sido verdade e cara se isso é o que mantém ele competitivo e feliz qual o problema você conversa com todos esses que vão embora os caras falam é a minha vida eu já ouvi isso de vários era treino casa treino casa treino casa treino casa aí eu pergunto pô tu morava em Milão ou tu morava em sei lá Munique você nunca consumiu Munique porque eu fico pensando assim pô deve ser massa ir pro parque ir pro museu jogar na Fiorentina jogar na Fiorentina só que assim o jogador tá cagando pra aquilo ali em média a maioria ele tá ali pra uma relação somente não escravocrata mas é profissional ele vai jogar e vai embora pra casa dele ele quer voltar né ele vai jogar um tempinho pra depois voltar pro Brasil é mais ou menos esse é esse movimento ele tá sempre pensando na volta o Gerson fez isso jogou exatamente na Fiorentina mas tá feliz é no Rio de Janeiro porra tipo assim não dá pra julgar o Romário abriu mão com o melhor do mundo do Barcelona pra vir jogar no Flamengo que ele queria era o futebol o dia a dia dele ali na praia da Barra e tal e tipo assim eu vou julgar eu não a história vai porque o Romário poderia ter um status mundial que ele perdeu porque enquanto ele tava competindo com o Madureira o Ronaldo tava metendo gol no Real Madrid fazendo entendeu então assim eu acho que isso em termos de mundo Ronaldo e Romário nem conversam porque o Ronaldo tá em outro lugar ele bate papo com outra galera e o Romário preferiu bater papo com a galera dele do quiosque lá com o filé com o peixe sei lá que o nome dos amigos dele lá o Batata que é o grande amigo dele mas assim eu lamento pelo profissional mas pelo cara eu falo isso por mim eu vim pra São Paulo por uma relação profissional hoje eu tenho parceiros você é um deles o videogame me ajuda pra caralho quando a gente joga ali o FIFA e tal o futebolzinho que você foi o primeiro cara a me levar pra um futebol aqui em São Paulo e aquilo tem um um resultado na minha aceitação da cidade que eu falei pra você eu só me sinto morando num lugar quando eu jogo bola nesse lugar mas se eu pudesse pegar meus amigos de infância e trazer pra cá eu faria só que cada um tem sua vida entendeu o Neymar conseguiu fazer eu acho às vezes a gente meio meio cruel com caras assim entendeu e cobrando posicionamento político às vezes dos caras pô eles nunca foram estimulados a ter esse pensamento a vida inteira a gente não dá educação pros caras e quer que eles agora tenham um senso aí ele consegue aí ele consegue pelo talento dele chegar lá no lugar e aí a gente acha que a gente tem então agora o direito já que ele conseguiu vencer lá de cobrar dele algo que a gente não deu pra ele total ele nunca foi estimulado a pensar ele tinha que sobreviver era passar das peneiras era estar sempre ali o foco dele foi sempre futebol esquecido por nós aí ele surge rico aí eu falo agora eu quero te ouvir fala aí porra meu irmão nunca quis ouvir esse cara eu só quero agora porque ele tá milionário beleza eu acho que ele poderia ser melhor assessorado se posicionar aqui ali poderia mas não é do cara como o Jordan também sempre fez questão de tirar o pé dele fora e acho que o Jordan pode ser muito mais criticado do que Neymar e outros caras no Brasil porque o Jordan é formado o Jordan foi estimulado a pensar numa faculdade o Jordan ele recebeu esse estímulo ele tem uma história de racial nos Estados Unidos podia ter sido mais Lebron podia ter sido mais Lebron que era aí que eu ia chegar as pessoas fazem comparação porra tá vendo o Lebron a gente não tem um Lebron pra dizer porra olha o nosso Lebron caraca meu olha a cultura americana o esporte americano o Lebron no mínimo completou o high school no mínimo aqui você tem 70% que nem chegou nisso até porque pra jogar pra jogar lá né se você quer entrar na NBA você precisa ter exato o Lebron é uma exceção que saiu da escola direto pro time mas todos os outros passam pela universidade então assim quer que mesmo que leve a universidade no pagode o cara pelo menos tá ouvindo tá convivendo com outras culturas tá sendo estimulado a pensar questões ali vamos fazer uma paralisação aqui vamos reclamar com o reitor vivendo a vida do campus viver a vida do campus exato então assim cara a gente é muito cruel com isso aí acho que o Neymar conseguiu dar uma uma reviravolta maneira suportou umas porradas bem grandes né de dois anos pra cá foi meme mundial com a história de simular as faltas que acho que isso é a responsabilidade dele porque aí é o campo que tá falando não é quem ele namora não é se ele vai pra balada ou não e tal porque na boa o Ronaldinho Gaúcho fazia tudo isso e a gente achava do caralho olha aí o futebol verdadeiro e ele não conseguiu ter auge cinco anos da vida o Neymar faz toda a putaria que faz e tem onze anos de futebol em alto nível é eu assim ele claramente em algum momento ele deixou realmente ele né pra mim ficou muito simbólico que é um momento onde realmente eu peguei mal quando ele deu a mão pro cara e quando o cara foi pegar a mão o cara no chão o cara caído no chão no campeonato francês ele foi esticar a mão quando o cara foi dar a mão ele tirou a mão ali naquele momento fiquei muito putz o que será que tá passando na mão dele na cabeça dele assim sabe de onde ele tá achando quem ele tá achando que é e tal mas eu mas eu eu entendo cem por cento concordo cem por cento com o que você diz acho que a gente tem que ter uma tolerância maior e o Neymar ele é um símbolo brasileiro tanto pro bem quanto pro mal ele desperta as discussões ele faz a gente conversar ele representa e isso tá muito claro agora na final da Champions ele representa toda uma geração que pira nele que cria o Ney Day que é o óculos o Juliette e o Moicano então assim é legal é legal a gente degustar e desfrutar como a gente tava falando desse momento dessa final mas eu quero saber Formiga você acha que o duelo é realmente Neymar versus Lewandowski pra melhor do mundo sem dúvida digo o duelo da final não digo do melhor do mundo digo o duelo da final você acha que é um contra outro ou você acha que tem algum underdog aí no Bayern de Munique tem tem Thomas Miller tem o Kimmich tem o próprio Neuer que pode ser muito decisivo em algum momento e vai se tornar um goleiro bicampeão de Champions se for campeão campeão do mundo o cara ganhou praticamente tudo o Noé só não tem Euro e Libertadores e aí segundo o Muricy não presta porque não tem brasileirão também então porra não pode conversar não tem brasileirão quem é esse cara mas assim é uma dinastia você tem umas figuras importantes eu o Di Maria que é um cara que esses dias eu tava lendo uma entrevista com um psicólogo argentino ele falando que o Di Maria tem muitas lesões no adutor da coxa por conta de alta pressão que ele se coloca e um quadro de depressão que ele já teve e isso acaba gerando muitas lesões ele se lesiona em momentos decisivos né sempre isso é exato foi na reta final da copa foi assim várias vezes agora não né parece o Di Maria voando você tem o Keylor Navas o Keylor Navas pode ser isso é impressionante ele pode ter quatro champions em cinco anos isso é muito louco e um cara que a gente fala quase nada né quase nada total cara e desde a copa lá de 2014 se eu não me engano aqui pela Costa Rica ele já vem arrebentando é bizarro tem um filme né sobre a vida dele no Netflix também que é muito legal é tipo uma cinebiografia não é um documentário é um filme e filmes de futebol são difíceis de fazer mas esse ele pega muito o lado humano de um cara que porra nasce do nada na Costa Rica e chega no Real Madrid sabe lembra do Gol daquele filme daquela série lembro claro só que o cara é mexicano e chega no Real Madrid o Keylor Navas é o Gol de verdade da vida real entendeu pode crer total procure esse filme inclusive Gol tem dois filmes o Gnarby é ele é um cara que foi tido como flop em algum momento que é aquela explosão da bombinha que não rolou né quando ele tava no Arsenal e tudo mas assim muita força física ele esteve na final que por sinal nesse dia 20 de agosto que estamos gravando isso aqui hoje completa-se quatro anos do título olímpico do Brasil né e o Gnabry tava naquela final ele tava ele tava em campo pela Alemanha aquilo era uma Alemanha C mas o time era forte e tinha o Gnabry o Kimmich tava nessa seleção também o Kimmich não acho que não acho que tava Timo Werner tinha uns outros caras aí o Goretzka se eu não me engano tava tem que dar uma olhada depois naquela final mas o Gnabry é um cara de muita força física que o lado de campo do Real do Bayern ele é muito usado como já foi com o Robben Ribéry e tal então essa linhagem foi mantida o Douglas Costa foi lá pra fazer isso não conseguiu também por lesão o que é uma pena o Coman tá lá pra isso agora chegou o Sané do City o Davies né que acaba fazendo também essa isso que é é ala de origem e virou um lateral maravilhoso que é outra história linda o Alfonso Davies tem uma história maravilhosa porque ele é ele é canadense mas ele chegou no Canadá com cinco anos ele é da Libéria depois morou em Gana e saiu como refugiado pro Canadá e acabou sendo abraçado tava jogando no Canadá e olha o scout do Bayern e buscar um lateral no Canadá na MLS né jogando Whitecaps lá no exato então assim eu até falei na transmissão do jogo eu participei de Bayern Lyon falando cara isso mostra ainda mais nesse momento de intolerância com o que a gente vê países europeus jogando imigrante no mar fechando fronteira os caras só precisam de uma chance todo mundo tem alguma coisa pra te entregar eles só precisam de uma luz e o futebol ele é um conector de várias histórias legais por isso você tem várias histórias maneiras né de o cara como o Goretzka que chegou ele era mais magro que sei lá essa vareta aqui e hoje virou uma tora de forte e um cara com autoestima com várias questões o Awar se eu não me engano era o Awar não lembro se era o Awar ou o Kaquerê em 2010 ele tava em campo levando a bandeira da UEFA pra final da Champions aqueles molequinhos que levam a bandeira e o cara agora tava numa semifinal de Champions o Thomas Tuchel e o Nyle Gosman que era o técnico do RB Leipzig o Nyle Gosman foi o cara que tava jogando quis largar a carreira o Thomas Tuchel falou não vamos trabalhar eu acho que você tem potencial pra virar treinador e tal você é um cara que leu o jogo manteve ele no futebol e o cara virou um fenômeno com 33 anos e o Alfonso Davies que é essa história maravilhosa de um imigrante refugiado nem imigrante que virou o melhor lateral esquerdo da temporada e você fala da tradição que o Bayer é muito louco o Bayer perde algumas peças mas ele repõe a peça e mantém o mesmo padrão de jogo tamanha é a tradição que eles tem sempre até um reserva meio Rames Rodrigues e aí quando perde o Rames chama o Coutinho porque o Coutinho é o Rames do Bayer hoje em dia eu diria que é o Rames que deu certo talvez porque tem metido nos golzinhos rende melhor acho que tá mais a vontade no início da temporada foi até titular e a temporada é outro cara de uma história louca porque ele chega no Bayern pra ser emprestado e tipo assim o Barcelona pensando tomara que fique que o Bayern exerça o poder de compra aí o Bayern resolve não comprar aí ele vai voltar pra Barcelona só que o Barcelona entrou em crise não tem dinheiro pra reforço e chegou um novo treinador que adora ele então tipo assim ele pode voltar grandão pro Barcelona ah então o Coutinho não tá ele tá emprestado pro Bayern agora é isso? emprestado é ele foi emprestado e o Bayern pode exercer uma cláusula de compra tipo assim sem negociação chegou tá aqui o valor é esse pum eu quero ficar só que o Bayern já tinha avisado que não ia usar a não ser que mude agora acho difícil porque tá muito em cima da hora mas ele acabou fazendo falta pro Barcelona nessa reta aí né é fez porque assim Dembélé não funcionou o Griezmann não funcionou quer queira quer não o Coutinho no ano passado meteu seus golzinhos até contra o Manchester United e tal então assim no final ele poderia ter entregue uma a mais que o Barcelona não teve mas os problemas do Barcelona são bem mais estruturais é o não saber parar entendeu não tem ciclos vencedores a hora que você sabe parar no auge e começar a trocar o ciclo a galera não sabe o Barcelona insistiu nas figuras que não tinha mais condição no fim cara eu acho que daqui alguns anos a gente vai olhar pra trás e realmente vai dizer que o grande time que a gente viu aí nesses últimos anos acabou sendo o Real Madrid e talvez eu não tenha assistido o Real Madrid da maneira que eu tinha que ter assistido ali naquela época que era uma coisa assim como eles se mantiveram durante tanto tempo acho que nem o Barça conseguiu fazer o que realmente o Real Madrid fez nessa época assim é tricampeão de times acabou com o Cristiano o Cristiano vai embora tanto que o Zidane volta agora mas já não tem o Cristiano e tal assim o Real Madrid como instituição ali vencedora ele se manteve a grande questão que se discute é legado porque assim qual é o DNA do Zidane como treinador o que aquele time deixou de legado é difícil você ler são peças maravilhosas que ele conseguiu fazer que executassem as coisas da melhor maneira porque o Barcelona do Guardiola aí esse tem legado esse é um time que tem a história do tic-tac de Chave, Iniesta e Busquets fora o Messi de falso nove não sei o que e tal então o Barcelona taticamente ele com certeza está numa prateleira de relevância histórica gigantesca mas em termos de conquista esse Real Madrid é absurdo e a mentalidade vencedora que é muito parecida com essa do Bayern você tem ali você tinha o Sérgio Ramos o Marcelo o Cristiano o próprio Zidane ali comandando tudo aquilo você fala meu, esses caras quando o bicho pegar aos 45 alguém vai subir mais do que alguém ali e vai guardar a caixa que é o que fazia o Sérgio Ramos e que é o que faz o Miller o Lewandowski esses maledetos que você fala mano, não dá pra saber se eu ganhei esse jogo até o juiz apitar o final porque os caras isso é muito complicado e tem o o Bayern tem lá o Mia Samia que é somos quem somos e é tipo isso é de uma confiança quase arrogante mas assim eu sempre defendo isso também não lembro se a gente já conversou sobre isso na outra gravação que fizemos com o Claudio e tal mas assim o Pica ele eu acho que assim ser arrogante é inerente ao fora de série entendeu se ele não for e a a simbiose entre autoconfiança e arrogância ela é muito é uma linha tênue mas assim a minha impressão é que eles tem de ser assim porque se eles não tiverem esse sentimento de eu sou foda e eu preciso esmagar o outro ele não vai ser se ele não blinda se ele não blinda a mente dele acreditando nisso ele vai ser engolido porque se ele der a brecha na mente ali acabou exato era o o last dance eu acho que deixa isso muito evidente como o o Jordan levava coisas pro pessoal pra se motivar e falar eu sou pica eu sei todo mundo sabe mas eu preciso provar isso especificamente para este cara é tipo aquele senta lá Cláudia que a Xuxa falou senta ali rapidinho deixa eu te mostrar isso aqui e você pega isso no box é muito evidente como é esporte individual isso fica muito claro o Mike Tyson era assim o Mohamed Ali o Mohamed Ali nem se fala o Ali é assim ele é o ápice da arrogância simpática o cara é tão nojento do ponto de vista da autoconfiança que é legal de ouvir mas ele é a maior prova ele fala eu vou lhe ganhar não sei se agora se daqui a 5 minutos ou 10 mas vai acontecer o Anderson Silva foi assim durante muito tempo e aí era tido como o cara que humilhava os outros e não sei o que o Conor McGregor assim então assim a arrogância a confiança que está no Mia Samia aí é isso cara somos quem somos quem quiser quem não quiser morde a placa que é o que fez o Vidal não sei se você chegou a ver essa imagem a imagem da nossa repórter cinematográfica é morto e ele toma um gol e cai na placa de publicidade aí ele está tão puto que ele começa a morder a placa de publicidade da UEFA e respirar fundo assim você ouve o barulho dele é como se tivesse um pitbull ali revoltado porque não conseguiu se frustrou é cinematográfica essa imagem até porque o estádio está vazio então realmente parece que foi uma filmagem ali mas era um cara tomando um gol numa semifinal de Champions formiga valeu mano eu vou deixar essa conversa por aqui para a gente ter esse especialzinho aqui final de Champions League tá bom cara foi uma honra não é nada estar aqui é sempre como eu falo agora eu vou adaptar aqui estou no Allianz Arena no Santiago Bernabéu no Parque dos Príncipes no Parque do Príncipe né que é um histórico maravilhoso aí de uma monarquia mas é isso quando precisar estamos juntos sempre que tiver é nóis obrigado sabe que eu te adoro pra caramba e a honra é minha de ter você aqui pra mim penso igual ao Pedrinho então você sabe né é nóis valeu obrigado mano valeu um abraço um abraço obrigado